Desde quando lançou a raça V4, a minha vida se tornou apenas despertar a raça aqui no Blocks Foods. Então hoje eu vou ensinar pra vocês, vou explicar pra vocês as melhores maneiras e como exatamente, detalhe por detalhe, de como você vai pegar sua raça Waking, sua raça V4. E primeiro, já pega o caderninho, já faz a listinha aí, porque hoje eu vou te ensinar exatamente tudo que você precisa saber pra você despertar a sua raça. Primeiramente, o óbvio, você precisa ter a raça V3, não precisa ser todas, mas você precisa que seja a raça que você vai despertar, tá certo? E olha, vai por mim, é melhor você ter já todas as V3 e vir despertado que escolher uma, tá? Dica, dica de ouro, entendeu? Outra coisa também que é meio óbvio, mas você precisa estar no terceiro mundo pra você poder despertar a sua raça. Quanto maior o seu level também, melhor, e eu vou explicar isso porque você também vai entender. Então se você puder, isso é opcional, se você puder pegar level máximo, melhor ainda. Outra coisa que você não pode, não pode ficar sem. São duas coisas muito importantes. Primeiro, é derrotar o Ripindra, então se você ainda não derrotou o Ripindra aqui no terceiro mundo, você precisa derrotar. E o segundo é conseguir o Mirror Fractal. João, que porcaria é essa? Mirror Fractal é este item aqui ó, maravilhinto, maravilhoso, que é o item dropado quando você derrota o Dog King, que no caso seria o V2, né? Tipo, seria o Katakuri com a Fruta Despertado. Pra você invocar ele, você precisa farmar 10 cocoas. Isso daqui você pode pegar a qualquer momento, você pega lá na Ilha do Chocolate, lá com aqueles dois NPCs, que no caso é aqui o Chocolate Bar Battle, e esse carinha aqui que é o Guerreiro de Cacau. Nisso você vai precisar farmar um God Callice. O God Callice é o item pra você invocar o Ripindra, então você vai ter que pegar dois God Callices nessa brincadeira. Então você vai precisar ter o God Callice pra você simplesmente pegar o Mirror Fractal. Então você vai pegar o God Callice, que você consegue derrotando Elite Boss, ou depois de 4 horas que o servidor tá on, pegando o baú. Nisso você vai vir com o seu God Callice, com os seus cacaus, e você vai pegar aqui ó, o Cálice de Deus, e você vai trocar. Nisso você vai pegar o Cálice de Chocolate. E aí você vai fazer a Maracutaia pra invocar o Katakuri, só que você vai ter o Cálice de Chocolate. Pra invocar o Katakuri, mano, nossa, também é outra coisa que começa a dar o... Um B.O.C. Porque você precisa simplesmente derrotar 500 NPCs aqui, todos dessa ilha, e aí você chega aqui e faz isso, pronto. Aí você já tem os requisitos pra você começar a despertar a sua raça V4. E bom, depois de ter feito tudo isso, você finalmente vai poder iniciar aí o seu despertar de raça. Caso você não tenha feito nada, né, nada até agora, aqui tá o começo, vou explicar pra vocês. Primeiramente você vai vir aqui falar com esse carinha aqui, que é o Rei Selado, que ele tá preso ali na pedra. Depois de ter falado com ele, você vai subir lá no topo da Great Tree. E aí, é uma dica do pai, pega uma fruta com mobilidade, tá? Vai ser bem mais fácil pra você poder subir lá. Dica de ouro, tá? E você vai lá no topo da Great Tree. Lá no topo da Great Tree vai ter um portalzinho qual você vai poder entrar. A fruta mais fácil pra você poder chegar aqui em cima é a Light, por isso que eu acabo usando ela. E esse aqui é o portalzinho que eu falei. Esse local aqui, você vai chegar aqui, que chama Força Misteriosa, você vai entrar. Entrado aqui, você pode só simplesmente pegar e sair, que você, por enquanto, não vai utilizar esse local. Nisso, você vai voltar de novo, e vai falar lá com o Rei Selado na pedra. E aí você já fez, pelo menos, o começo da missão. Mas, mano, é daqui pra baixo. Só começa a piorar. E se você foi uma pessoa esperta quando saiu a primeira parte do puzzle pra você despertar a raça V4, você fez essa parte, você não vai precisar fazer isso que eu vou te mostrar agora. Mas se você foi preguiçoso, igual a maioria dos meus amigos, mano, você tá lascado. Porque, olha, parece que tá mais difícil do que antes. E, bom, basicamente, agora você tem que fazer duas coisas muito incríveis a acontecer. Primeiro, você precisa fazer com que a lua apareça no seu servidor. Isso aí é tranquilo. Basta, se você entrar no servidor privado, porque os servidores públicos parecem que tá meio bugado a lua. Pelo menos nos meus servers, quando eles passam do horário, não spawna mais lua cheia. Não sei porquê, né? É, precisa ser a lua cheia. E você vai precisar fazer com que a lua cheia apareça. A lua cheia, ela aparece depois de 55 minutos que você ativou o servidor. Na verdade, 54 minutos e alguns segundos, mas vamos deixar 55 minutos. Então, você iniciou o servidor, 55 minutos a lua cheia vai aparecer. E dentro desse espaço da lua cheia aparecer, você precisa fazer com que apareça uma Mirror Island. Mirror Island é a ilha que você consegue spawnar andando de barco por aí. E você precisa fazer com que isso aconteça durante a lua cheia. E isso é o mais difícil, porque você tem que começar a saber na noite anterior que é a lua cheia. Porque, tipo assim, a dica é, entra no servidor, eu acho que a terceira noite vai ser lua cheia. Então, quando estiver ali no... Antes, né? Da terceira noite, no terceiro dia, você já começa a tentar encontrar a Mirror Island. Você vai precisar dela. E nisso, você já vai ter precisado do item do Katakuri. Você vai spawnar essa ilha em noite de lua cheia. Você vai subir no ponto mais alto dela, olhar pra lua, ativar a sua raça. Quando ela estiver brilhando, você vai dentro da Mirror Island procurar uma bolinha azul, uma engrenagem. Tem vídeo nisso, eu vou deixar no card aqui pra vocês, detalhadinho, explicando como que é. E você vai lá e pega e você vai conseguir simplesmente a engrenagem. Depois de ter conseguido a engrenagem, você vai direto pra árvore, né? Na verdade, acho que daí você já terminou, você já fez o que precisava, mas por garantia, vai lá na árvore e você vai poder finalmente abrir a alavanca. Uma dica que eu dou pra você fazer com que a Mirror Island spawne mais rápido, pega nos lugares mais abertos e tenta andar com o seu barco reto. Todas as vezes que eu fiz isso, tipo assim, andar, tipo, ó, você colocou aqui, ó, lenha. Você tem que pegar em lugares que tenham bastante espaço pra ele poder spawnar. Cara, todas as vezes que eu fiz isso, parece que, tipo assim, a ilha apareceu com mais facilidade. Então, é uma dica que eu posso estar dando pra você poder despertar a sua raça. E depois de ter pego aquela engrenagem maravilhosa, você vai vir aqui e aí você vai conseguir acionar essa alavanca. Acionando essa alavanca, essa porta, essa passagem que tá aqui, vai se abrir. Depois disso, vem a parte mais complicada, na minha opinião, a mais injusta. Eu não vou expor minha opinião aqui, até porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas, cara, eu não gostei desse evento. Eu entendo toda a dificuldade, mas algo muito difícil, principalmente pra muitas pessoas. Então, fazer o quê? Mas a gente tá... Eu tô aqui pra poder ensinar a vocês. E, bom, depois disso, o que você vai fazer? Em lua cheia, repito, isso precisa ser em lua cheia. Depois que fez tudo isso, você precisa encontrar mais duas pessoas. três contando com você. E todas elas precisam ter raças diferentes à sua. Então, eu recomendo você tentar fazer isso com amigos, tá? Vai ser bem mais fácil. Vai gastar um pouquinho, mas foi a melhor maneira que eu encontrei. E eu vou passar agora pra vocês passo a passo. Você precisa pegar três pessoas, né? Você e mais duas, que tenham raças diferentes. Cada um vai sim ir pra sua sala correspondente. Então, tipo, por exemplo, essa daqui é a sala do Shark. essa daqui é a sala do Cyborg. Essa daqui é a sala do Mink. E essa daqui, por exemplo, é a do humano, qual é a raça que eu possuo hoje. Nisso, vai chegar os três, né? Um em cada porta. Vocês vão contar aqui no chat, ó. Vão falar no já. E aí, tipo assim, ó. No já você clica. Aí vai, um começa. Três, dois, um, e já. Quando falar já, todo mundo, todos vocês, seus amigos, vocês têm que ativar a sua raça olhando pro portão. Nisso, você vai entrar e você vai ter um desafio a ser cumprido. Cada raça tem um desafio. O humano, você precisa derrotar um boss. O Sharkman, você precisa derrotar uma ceia bicha que tem 24 mil de vida. O Mink, você precisa encontrar a saída do labirinto. O Skypiano, você precisa fazer um parkour. O Gol, você precisa matar, acho que, 20 zumbis. E o ciborgue, você precisa, o ciborgue é o único que eu não sei, mas você provavelmente vai fazer alguma coisinha ali. Deve ser uma coisa simples. Todas as raças não são algo muito elaborado, tá? Então, assim, ah, os ciborgues ficam caindo bombas e você tem que sobreviver a essas bombas. Então, é isso. E você tem o tempo de fazer isso por um minuto. E é aí que começa a sacanagem. Primeiro, que se alguém dos três não conseguir, vocês não vão conseguir ter, né, concluir aquele trial. Que esse teste se chama trial. Eles não vão concluir. Você vai simplesmente ter que fazer novamente. E só podem três pessoas no servidor despertar a raça. Tipo assim, outras podem ir, mas tipo, se três entraram então despertando ali, fazendo o trial, mais ninguém pode entrar aqui dentro. Só aquelas três pessoas que iniciaram. Então, tipo assim, não tem como seis pessoas fazerem ao mesmo tempo. Tipo, tem que ser três, aí terminaram, vai mais três. E aí começa a sacanagem. A pessoa trollou, aconteceu alguma coisa, morreu, não conseguiu, perdeu. Não, o trial vai ser perdido, infelizmente. E não vai ter muito o que fazer. Você perdeu e não tem o que fazer. Chora. E, beleza. Os três conseguiram. Os três marotos conseguiram. E aí vem a... Mano, quem inventou isso, cara? Quem inventou isso? Desses três, apenas um vai poder despertar a sua raça. É. Basicamente, todas as portas aqui vão ser fechadas e vocês vão ter que tirar um PVP. Aquele que sobreviver vai poder despertar a sua raça. E aí, você simplesmente vai aparecer uma bola branca aqui, você vai seguir essa bola branca, ela vai te levar pelo caminho da alegria, da sua alegria e tristeza dos outros, né? Ele vai te levar por esse caminho e nisso você vai poder ir até lá em cima e despertar a sua raça. E assim, você sendo um pilantra, né? Se você passar a perna nos seus amigos ou sendo uma pessoa correta, você vai ter despertado a sua raça. E, bom, o que eu posso falar pra vocês como experiência de quem já fez isso várias vezes? Você vai ter fragmento e muito fragmento. Eu comecei a despertar as raças com 52 mil e eu tô com 27. Basicamente, pra você ter um resultado melhor porque a lua cheia ela vem a cada uma hora. Então, ou seja, a cada uma hora você pode tentar ali por 10 minutos despertar a sua raça. Primeiro que vem alguns detalhes que, mano, é muito chato isso. Primeiro, vamos supor que tem eu, Nicolas e Laura. Foram nós três. Eu fui lá e despertei a raça primeiro. Eu não vou conseguir fazer o trial de novo. Eu não vou conseguir tentar novamente. Por quê? Porque pra eu poder fazer um trial novamente, eu tenho que usar a minha raça três vezes. Ou seja, eu preciso ficar trocando dano com alguém até a minha barra de energia encher por completa e eu puder utilizar a minha raça. Eu despertar a minha raça e poder usar. Nisso, depois que eu fizer três vezes isso, eu vou poder vir aqui falar com o Red Red, que é essa bola aqui. Ele vai vender pra mim, né, o fragmento, né? Ele vai vender pra mim o upgrade e aí eu vou poder fazer os trial novamente. Ou seja, você não vai conseguir fazer na mesma lua cheia de novo a raid. Você não vai conseguir, tipo assim, ficar trocando kill com seus amigos. Tipo, ah, eu vou morrer, você faz aqui, aí eu morro, você faz... Não. Apenas um vai conseguir. A melhor maneira de você conseguir é as duas primeiras pessoas que fizerem a raid, elas trocarem a raça dela. E aí que começa essa brincadeira, porque as pessoas precisam ter outras raças. Então você vai salvar a sua casinha, né? Deixa eu ver se a minha tá salva. Exatamente. Lá no Castelo do Mar, você vai vir correndo aqui pra dentro, né? Isso você tem que ter bastante fragmento. Você vai vir aqui, falar com a trote, vai trocar de raça, você vai voltar pro castelo, aí você pode ou ir pra Ilha da Hidra ou pra onde você quiser e voltar pra lá. E aí, depois de ter desperdado a sua raça, você vai trocar pra uma raça que não é a sua, tipo, que não foi a que você despertou, pra poder ajudar o amigo. E nisso, se você quiser depois voltar pra raça que você tá, você vai ter que ficar girando até pegar a raça que tem. Ou seja, ou uma pessoa desperta ou vocês fazem esse esquema. Eu fiz esse esquema, tá? Pra mim, é... Pra ajudar as pessoas, eu acabei fazendo esse esquema pra poder ficar trocando, né? E... E é isso, mano. É exatamente isso. Não tem o que... Não tem o que faça, né? Tipo, não sei se existe, se alguém descobriu alguma maneira nova. Mas, infelizmente, é isso, tá? Pra você despertar a raça, tem essas pilantragens. É... E toda vez que... E sim, você vai ter que fazer mais de uma vez, porque a primeira vez você só desperta a raça. Por exemplo, a minha raça, depois que eu dei o upgrade nela, mudou muita coisa. Tipo, tem muito mais coisa, ela fica muito mais OP, e você vai querer despertar mais vezes. Então, a dica que eu dou é, se você forma um grupo com três amigos, já combina com ele assim, ó, vai nós três que vamos despertar. Tipo, não vai ter outro, vai ser nós três. Nenhum mais vai despertar, vai ser nós três. E aí, fica trocando, é... Primeiro, desperta só de uma pessoa, né? É... Infelizmente, né? A melhor maneira, despertou uma raça que a pessoa quis. Aí vai lá, a outra vai, desperta. Ou vocês podem fazer, A cada uma hora faz um. Então, esse é o melhor método, né? Não tem o que fazer. Infelizmente, as raças estão assim. Não tem muito pra onde correr. E, cara, eu queria fazer esse vídeo pra poder explicar isso pra vocês. E eu não sei se vai mudar. Talvez no futuro, eu acredito que mude, porque, cara, isso é muito difícil, muito difícil mesmo. É... A gente começa a perceber, porque, pô, juntar pessoas já é uma coisa complicada, sabe? Juntar duas pessoas, poderia ser só com uma. Ah, eu não sei o que eles poderiam fazer pra não ser tão difícil assim, mas tá difícil pra caramba. A gente tá sofrendo muito, né? A maioria das pessoas tá sofrendo muito, mas, assim, faz parte. Eu queria que fosse assim, não. Mas, pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô entendendo, infelizmente, vai ser. E, bom, mano, vamos ver como é que vai continuar acontecendo a nossa raça. E é assim, né, mano? Se você hoje quiser despertar a sua raça, no atual momento que eu tô fazendo, vai ser assim que você vai conseguir despertar a sua raça. E eu espero que eu tenha dado todos os detalhes e explicado de uma maneira que todo mundo entenda. Parece fácil, mas, cara, no final das contas, demora. Mas, no final de tudo, meu amigo, vale muito a pena. Tchau.